Olá! Foi ele! Me dá isso aqui. Me dá! Dá logo pra ele! Olá! Sou o Felipe Neto, seja bem-vindo para mais um vídeo! Nossa, eu mesmo apertei agora sem querer. Não, detalhe! Eu sabia que isso tá aqui porque o espaço do Lucas tá invadindo o nosso! O estúdio do Lucas tá invadindo aqui o nosso espaço, a gente vai ter que conversar sobre isso. Galera, antes de começar esse vídeo, eu queria mostrar uma coisa muito especial. Bruno, vem cá, Bruno. Vou pegar aqui meu microfone. Olha aqui que bacana, gente. Pra mim? Nós compramos a camisa com o patrocínio dos netos para o Bruno. Bruno, e o Botafogo produziu. Ela é 8G! Deixa eu colocar! Deixa eu colocar! Ela é 8G, cara! 8! Come certinho, Bruno! Deu direitinho, cara! Tá um pouquinho apertado aqui, mano. Caraca, sério. Olha o tamanho que a camisa fica no Bruno. Eu tô muito feliz! Ela é tamanho Péricles, né, cara? Ela é muito grande. Se você for muito gordo, mas muito gordo, ela ainda é a camisa muito grande. É, galera, quem quiser comprar a camisa do Botafogo com o patrocínio dos netos, tem lá no site oficial do Botafogo. Não importa o seu tamanho, literalmente. Olha... Hoje nós vamos ver os melhores memes sobre Lucas Neto na internet. Eu imagino que vai ser uma chuva de Nutella, uma chuva de foca. Eu não vi nenhum ainda. Quem selecionou foi a minha equipe de Minions composta por Ronaldo, Bruno e Rodrigo. E eu tô muito ansioso pra ver esses negócios tudo. Eu tô muito feliz que agora não sou só mais eu que sou escravo. Que isso, Bruno? Ninguém é escravo aqui, Bruno. Todos vocês recebem um dia, tá? Nunca trazer o pagamento de ninguém. Todo mundo é bonitinho. É, só o que me faltava. Tá reclamando? Abro vaga aqui, vem 300 mil pra querer no teu lugar, hein? Que graça, Bruno. Foi piada! Se inscreve no canal pra você se tornar uma coruja. Estamos na meta dos 20 milhões, porque com 20 milhões de inscritos a família inteira vai pintar o cabelo da mesma cor. Então se inscreve no canal agora! E lembrando a todo mundo, Belo Horizonte, Salvador, Goiânia, Uberlândia, vocês são os próximos. Então compra o ingresso pro Felipe Neto MegaFest aqui, ó. www.felipenapmegapest.com.br O link tá no topo da descrição. Vambora que vai ser épico! Eu tô curioso pra ver, porque comigo pegam pesado, né, cara? Os meus memes, eles são muito pesados. Eu fico chorando. Quero ver se com o Lucas também vai ser assim. Então vamo começar já vendo o primeiro? Tem vídeo aqui? Vamo ver. Vamo lá! Vai! Minha mãe sempre dizia que existem dias latins. Gente, pica pau. Sou eu pica pau. Quando eu tava de cabelo vermelho eu tava igualzinho. Vamo vermelho, agora não dá mais não. Vamo trabalhar aí, Ciro. Vamo trabalhar aí, Ciro. Vamo ficar com a minha boca. É só uma porta aqui, ó. Ficou igualzinho, ó. Ó, tenha calma, amiguinha. E agora, o que que eu vou fazer com você? O que que eu vou fazer com você? Isso me lembra aquela imagem que eu já mostrei uma vez. A vida imita a arte. Lembra? Olha só. É igualzinho quando eu tava de cabelo vermelho, cara. Putz, isso ia ser muito bom, cara. O que que tá comendo, Bruno? O Bruno chegou no ponto que agora ele tá comendo palito de pirulito. Isso é a dieta. Isso é a dieta. Em vez de comer pirulito, tu come palito. É uma boa dieta, cara. E tem imagem também. Vamo ver memes de imagem. Se você nunca provou ração de cachorro, não podemos ser amigos. Pois só me aproximo de pessoas carentes de bom senso. O Lucas é muito carente de bom senso, gente. O Lucas. E ele não é assim apenas na câmera. Ele é completamente retardado. Ele não tem limite. Ele é louco. Ah, o Lucas adora fazer a Chloe, cara. É muito igual. Olha isso. A Chloe... Tem nada a ver. Tem nada. Não tem nada a ver. Nada! Mas ele acha que fica muito parecido. Ele tem certeza que fica parecido. Tanto que uma vez ele fez isso sem estar com a câmera ligada. Não tava gravando o vídeo. Ele virou pra mim e falou assim... Nossa, Felipe. Parece até aquela menininha. Aí eu falei... Que que é isso, Lucas? Ele... Tu não sabe, cara. É que é igualzinho. E aí, Lucas, que que é isso? Ele é aquela garota da internet. A Chloe. Todo mundo sabe o nome dela é Chloe. Todo mundo sabe o nome dela é Chloe. Ninguém sabe o nome dela é Chloe. Todo mundo sabe. Ninguém. Ninguém. Aposto com você esse pirulito que eu acabei de mastigar e colocar na tua mesa. Se você sabia que o nome dela era Chloe, fala pro Bruno ir cagar. Se você não sabia, manda o Felipe me dar um aumento. Não vou te dar aumento, cara. Mas que saco de aumento. Toda hora pedindo aumento. Pô, tá ganhando dinheiro de AdSense pra caramba. Não enche o meu saco. Ronaldo que precisa de aumento, coitado. Trabalhava em firma de advocacia. O cara era advogado. Advogado de time de futebol. Ganhava uma grana, pediu demissão pra ganhar uma miséria aqui trabalhando pra mim. Aí você quer pensar... Coitado. Não, não tô ganhando um monte de AdSense não. Não, tá não. Vambora. Mais um. Cara, é muito bom isso, cara. Sério. Cara, o autotune consegue transformar qualquer coisa em música. Qualquer coisa. Eu vou gravar o som do peido do Bruno e eu vou mandar pra um cara de autotune falar Faz uma música. Dá pra fazer qualquer coisa, cara. Nego, faz discurso da Dilma virar música, cara. Tu lembra disso? Tem discurso da Dilma que virou música. Eu quero fazer uma consideração sobre isso que a gente tá fazendo agora. O quê? Porque eu sei que antigamente, provavelmente, as pessoas chegavam pro teu irmão, Antes de ele ter o canal no YouTube, falar Você é irmão do Felipe Neto. E ele tem orgulho disso. Hã? Hoje em dia, você pode falar que você é irmão de um meme. Que é muito maior do que ser irmão do Felipe Neto. Verdade, cara. Eu sou irmão do meme da Nutella. Vamos ver a saudação da mandioca. Isso é maravilhoso, cara. Isso é obra de arte. Olha isso. Olha isso. A mandioca. A mandioca. A mandioca. O milho. O milho. Nós estamos comungando a mandioca. O milho. E certamente nós teremos uma série de outros produtos que foram essenciais para o desenvolvimento de toda a civilização humana. Eu tô saudando a mandioca. Eu tô saudando a mandioca. Eu tô saudando a mandioca. Sério, isso é maravilhoso. Autotune é a invenção dos céus, cara. Nada é melhor que autotune. Autotune conseguiu deixar o biel afinado, cara. Imagina o que autotune é capaz de fazer, Bruno. Vamos ver mais? Vamos ver mais meme? Vamos ver mais meme. Quando você tá em uma festa e toca show das poder... Boa! Isso aí é um take da música do Rebuliço. Olha só, bota o trechinho. Rebuliço. Com minhas corujas é só Rebuliço. Todo comentário vira Rebuliço. Tentar ignorar é quase impossível. Se você não viu a música do Rebuliço ainda, você deveria. Aliás, ouve agora. Quando acabar esse vídeo aqui, ouve de novo. Vou botar no finalzinho aqui pra você clicar. Vai aparecer aqui quando eu terminar o vídeo. Aí você aperta e ouve mais uma vez. Esse é os melhores memes do Lucas Neto. Eu sou uma foca. Vamos ver. Mano, eu adoro o canal que tem introdução de... Ramon. Dubstep, é... É tipo... Olha a introdução do meu canal, maluco! Muito topstep! Tchaaa! Ramon. Os melhores memes de... Eu sou foca. É tudo eu sou foca. É tudo eu sou foca. Vamos bater uma meta aqui de 500 likes. Pfff! Que isso? Meta de 500 likes igual a 500 alimentos, cara. Eu acho que esse canal é meu. Pfff! Só isso? Ah, esse tá fraco. Esse tá fraco. Esse tá fraco. Não! 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 Muda! É muita Nutella! Eu sou uma foca aqui, ó! É muito bom, cara! Qual música é ela? É que ela... Essa música causa felicidade instantânea. Muita, cara! Mesmo sendo uma foca cantando, cara! É maravilhoso! Qual que é essa? Que música é essa, véi? Eu sou uma foca, velho! Eu sou uma foca, velho! Eu sou uma foca aqui, ó! Eu sou uma foca aqui, ó! Eu sou muito foca! Eu sou uma foca, cara! Mano, alguém transforma isso em uma música verdade? Tocar uma festa, velho! Eu estou maravilhado e impressionado. Agora vocês só fazem meme do Lucas com a foca! Eu quero ver fazer outros, né, cara? Tem que ter mais! Ele faz tanta coisa bizarra pra vocês zoarem! Pô, dá maionese! Por favor, passa um meme pra maionese! Dá maionese, óbvio! Pô, pelo amor de Deus! Vê esse! Já olhou pra alguém e pensou... O que passa na cabeça dela? Eu sou uma foca aqui, ó! Era só isso? Olha esse maluco, cara! Crianças, não usem drogas! Sério! Não usem drogas! Olha pra esse cara! Na cabeça dela? Eu sou uma foca aqui, ó! Olha isso, velho! É tipo ser em rave, né, cara? Esse é o tipo de coisa que você só encontra em rave! Tem chuveiro, hein? É inacreditável! Rave? Se tem chuveiro? Sei lá, eu nunca fui em rave, cara! Eu sou caretaço! Eu ia ficar na rave, tipo... E as pessoas estão meio drogadas! Essas pessoas que vão ficar filmando! Eu não uso! Mas, ó! Não são todas as pessoas que vão pra rave que usam coisas, tá, gente? Não é assim! Vamos também não ter preconceito! Mas não é! Não é! Só as que fazem foca na lama! Tem uma mina abraça a árvore, velho! Não! Não, abraça não! Ela decide que a árvore é o namorado dela! Tem uma pior! Tem a mina que dança comigo! Antigo? Cê já viu esse? Não, cadê? Eu não sei o que é isso! A cara do maluco! A Shell tá presa, na verdade, no umbigo dele depois de sair! Não é, gente! Presta atenção! Esse cara, ele é tão gordo, mas tão gordo, que ele tem órbita! Ele tem a gravidade própria, entendeu? As pessoas vão passando por perto dele e grudam nele! Porque ele tem gravidade, ele é um planeta! Essa mina tá grudada nele! E até chegou a hora que ela falou, desisto, vou dançar! Não vou sair daqui, vou ficar dançando! Ela ficou assim! Ela tá dançando, não é nele, ela só tá dançando! Só que ele tem gravidade! E puxou ela, velho! Cara, isso nem em rave é! Mas foi muito melhor do que se eu mostrasse qualquer cena de rave! Coisa maravilhosa, velho! Sei lá onde é que foi, cara! Sensacional! 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 E agora aqui, ó! Gustafoca! É imitando foca, é isso? É ele próprio imitando a foca em vários lugares, olha lá! É muito bom, acaba sozinho na água! Gente, imitar foca é a coisa mais imbecil do mundo! O que significa que é idiota você ficar incomodado quando alguém imita uma foca! Não faz o menor sentido a pessoa ficar com raiva quando vê alguém imitando uma foca! Isso aí é retardado! É, cara! É! É isso mesmo! E daí, velho! A gente quando era moleque, a gente cantava, dançava e pulava com a música mais retardada do mundo! Mamonas Assassinas era o bagulho mais retardado do universo, velho! Tinha uma música sobre comer tatu é bom! Que pena que dá dor nas costas! A pior é do sabão cracrá! Sabão cracrá! E a gente... Todo mundo... Sabão cracrá! Os caras tão imitando a foca! Ninguém ficava com ódio da Xuxa quando ela falava que cinco patinhos foram passear! Não, porque era da TV! Então quando vinha da TV, todo mundo... Não, pode fazer o que quiser, mas esses babaca do YouTube! Porque o YouTube gera raiva, porque o cara pensa assim... Eu podia ter feito isso! Eu podia ter imitado uma foca e ter ganhado milhões de reais! Nem o lance da placa, quando quebraram... Ah, colocou no Aron, quebrou a placa, o pessoal ficou com raiva pra cacete dele! É... Eu podia ter feito isso! Eu podia ter feito isso! Ganhou milhões de inscritos só quebrando uma placa! É, e você... não! Vambora! Próximo! Flauta versus foca versus Nutella, nossa! Ah, eu amo eles! Esse é muito bom! Eu falei assim pra elas! Eu sou uma foca! Eu sou uma foca! As luzinha passando, os GIF de luz! Ah, muito bom, velho! Muito bom, foi o melhor! O mais engraçado é que agora todo mundo bota South America memes em qualquer coisa, né? Virou selo de meme, assim. Cara, não é do South America memes, mas ele bota o selo, dane-se! Não, mas é porque tem um grupo aberto pro público. Ah, e todo mundo pode botar. Todo mundo pode botar. Obrigado por elucidar essa questão, perdão por ter falado bobagem. Ah, e por último, sobrou uma foto. Não acredito que os Simpsons previram Lucas Neto. Não. 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 Mano, não. Os Simpsons, tem pacto com Satanás. Não dá, não dá. Os Simpsons previram Lucas Neto. Isso é inacreditável. Olha, galera, espero que vocês tenham dado risada nesse divertido. O canal do meu irmão é muito divertido. Eu garanto que se você tirar um tempinho e realmente assistir, você vai acabar gostando. Então se inscreve no meu canal, se inscreve no do Lucas também. Ele tá quase em 10 milhões e eu tô na meta dos 20 milhões de inscritos. Dá like nesse vídeo e agora vai assistir a paródia do Rebuliço. Vai lá, bota o dedão aí, aperta no dedão, vai assistir a paródia do Rebuliço. Não esquece de comprar o meu livrão se você não tem. Todas as livrarias do Brasil ou bancas de jornal. Tem também Portugal e Japão, links na descrição pra comprar. e filipenetomegafest.com.br e compra o ingresso. Valeu, galera!